Olha rapaziada, se depois de todo tropeço na temporada ficar essa repercussão absurdamente negativa em relação a atuação do Atlético e tudo que cerca o Atlético, eu acho que eu vou pirar essa temporada. Porque segundo jogo no ano e cara, depois de um empate que foi ruim mesmo, foi uma atuação bem ruim do Atlético, mas tudo o que eu lia nas redes sociais e tal, parecia que o Atlético tinha sido goleado pelo Curitiba fazendo a pior partida da história do clube. Mas assim, eu não quero ensinar ninguém a torcer, meu velho. Acho que cada um tem o entendimento de como tem que torcer, o entendimento de como tem que apoiar o nosso furacão. E pô, todos são bem-vindos aqui, mas eu não sei se eu tô preparado, mano. Sendo bem sincero mesmo, é esse nível de estresse. Eu fico muito pilhado, tá ligado? Eu fico querendo discutir, eu absorvo todo esse estresse e eu fico insuportável também. Não tô falando que eu também sou um santo, não. Eu fico chato pra caralho também. Mas enfim, empate bem ruim no jogo contra o Azulis. Bem ruim, mano. Não tem por que esconder, não tem por que querer fazer, assim, o jogo de palavras. O Atlético teve uma partida péssima. Contra o Andraus, foi legal. Contra o Azulis, péssimo. Vamos ver os próximos jogos que agora são na Arena da Baixada. E nessa repercussão, eu tô vendo muita gente falando. O Atlético, ele erra em manter no seu elenco os jogadores como o Madson, como o Gumoura, como o Rômulo. E por isso que eu botei no título. O Atlético, ele tem mais bagres no elenco. E olha que eu nem gosto de usar o termo bagre, mas acabei botando, do que deveria. Porque eu concordo com vocês. Eu acho o Madson um lateral ruim. Eu acho o Gumoura um volante que não atingiu o nível que se imaginava que ele poderia atingir e mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que o Rômulo de 2023 e desse início de 2024 é péssimo. Eu acho isso tudo. E óbvio, tem outros jogadores no elenco que eu acho que são abaixo do nível que a gente deseja alcançar. Eu acho que o Matheus Babi é abaixo. Eu acho que o Danielzinho é abaixo. Eu acho que, pô, tem outros. Se a gente fez até uma avaliação no dia de ontem, na live dos jogadores que são de um bom nível, outros que não são de um nível tão bom. Vou tentar até achar aqui pra dar uma lembrada também de todo o elenco do Atlético. Porque, cara, eu concordo com vocês. Quando a torcida sobe o tom de crítica em relação a alguns jogadores, não é porque ela odeia pessoalmente aqueles caras. É porque ela acha que são insuficientes da gente atingir um nível legal na temporada com eles. E provavelmente é mesmo. Provavelmente a gente tá falando de um elenco que vários ali... E lembrando um ponto, que o Atlético, ele tá com um elenco um pouco mais extenso. Até pra jogar o campeonato estadual, vai existir uma espécie de peneira pra depois do fim do campeonato estadual, início das principais competições, a gente ter um elenco mais reduzido. Mas tô com o elenco aberto aqui do Atlético. O goleiro tudo bem. Acho que de zagueiro... Pô, o Pedro Henrique tem alguns defeitos. O Thiago Heleno tem alguns defeitos. Eu manteria o Kaká. Não sei o que esperar do Beleze. Nas laterais. Cara, o Vinícius Cauê é um lateral que faz jogos médios pra bons. Faz jogos péssimos. Mas assim, me incomoda mais o Teu Madson do que o Vinícius Cauê. Acreditando que o Vinícius Cauê pode atingir um nível ainda muito legal. Aí você tem no meio do campo o Gumoura, o Danielzinho, jogadores insuficientes. O Cauã também dificilmente vai dar uma resposta. Arriagada também. Puta, o que é uma arriagada, mano? Matheus Babi, dificilmente eu acredito que a gente vai ver o Matheus Babi dando uma baita resposta. Então assim, é fato. É fato. O Atlético tem jogadores ruins. O Atlético tem jogadores que incomodam dentro do elenco. E acho que você, como torcedor, não só tá no direito, mas deve bater nessa tecla. Eu acho que a voz da torcida pra cobrar a diretoria um elenco que seja montado e não precise contar com esse tipo de torcedor, é necessário. Mas aí a gente entra em outros aspectos que também são importantes. Primeiro de tudo, pela apuração que eu tenho e até pelo que o clube fala, o Atlético ainda não tem um elenco pra não ter jogadores ruins. Ah, Thiago, mas o Atlético precisa ter jogadores ruins? Ele não contava que fossem jogadores ruins. O Atlético, quando paga a grana que pagou no Gumoura, não esperava que o Gumoura fosse ruim. O Gumoura não estourou como se imaginava. O Atlético acreditava que o Romulo ia explodir. E muitos também acreditavam. E vários outros casos. A gente não vai caso por caso. Mas o Atlético, ele não optou por ter jogadores ruins. Mas como o Atlético não contrata jogadores prontos porque não tem grana pra isso, ele precisa lapidar, desenvolver, transformar esse jogador num jogador bom. E ele não consegue com todos. Ele consegue com vários, mas não com todos. Então acho que esse é um ponto importante. A partir disso, os jogadores insuficientes, eles estão no elenco. O que fazer com eles? Porque, gente, não dá pra sair rescindindo o contrato de 6, 7, 8 jogadores. Eu não tô falando nem que eles não mereçam. Eu tô falando que simplesmente não dá. O Atlético ia ficar absurdamente queimado com o empresário desses jogadores. Ia ficar queimado no mercado de transferências. Além de gerar um problema financeiro gigantesco. Porque cada contrato que você rompe é uma rescisão que você precisa assumir. E são jogadores que você acaba correndo risco ali de processo, enfim. Então, assim, não é simples. Ah, Hugo Moura, vem aqui na sala. Você tá demitido. É, Hugo Moura, a gente pagou 16 milhões de você. A gente não necessariamente tem a grana pra contratar outro volante. Só que a gente não quer contar com você. Ele vai falar, paciência, eu quero ficar aqui. O Babi teve oportunidade pra América, quis ficar no Atlético. O Hugo Moura teve oportunidade pra América, quis ficar no Atlético. Então, pra esses jogadores que a gente considera ruins, é muito cômodo pra eles ficarem no Atlético. Então, a rescisão, ela passa também não ser uma possibilidade tão viável. Levando em consideração vínculos empregatícios. A gente tem que entender que aquilo ali é o emprego do jogador. Beleza, e agora? Cara, se tem alguém que fez bem isso nos últimos anos, foi o Abel Ferreira. É saber tirar a limonada do limão, velho. O Hugo Moura é um limão, tem que saber tirar a limonada dele. O Romo é um limão, tem que saber tirar a limonada dele. Porque o Atlético, ele também não tem um elenco extenso o suficiente pra esquentear esses caras e botar eles 3 minutos separados. Em algum momento, o Atlético vai precisar utilizar o Hugo Moura. Em algum momento, o Atlético vai precisar usar o Madson. Em algum momento, o Atlético vai precisar usar o Matheus Babi. Porque são esses tipos de jogadores que, cara, dentro de uma rotação ali, um tá suspenso, outro tá machucado, vai entrar. Só que, será que a gente não consegue de nenhuma maneira transformar esses jogadores em jogadores minimamente úteis? Porque também é entender. O elenco também não vai ter só jogadores do nível do Fernandinho, do Godói, do Zapeli, do Christian. Porque esses jogadores, em qualquer elenco, são a minoria. É natural dentro de um elenco você ter a minoria de jogadores bons, jogadores diferenciados. Então, é um desafio pro Osório? O Hugo Moura, você tem um desafio. Matson, você tem um desafio. O, sei lá, Matheus Babi, você tem um desafio. Danielzinho, você tem um desafio. Começar a ser útil. Serão um cara com todo respeito, forte abraço. Manda pra série B, pra série C, ah, mas ele não quer ir. Não tem muita opção. Ou usa, ou fica emprestado. E, assim, eu acho que o Osório, ele tem, como treinador, a obrigação de tentar fazer esses jogadores melhorarem. Ah, mas o Romulo já teve 312 opções, ele não vai melhorar. Gente, o Romulo já decidiu o jogo de Libertadores. O Romulo já decidiu o jogo de Campeonato Brasileiro. Depois do jogo contra o Libertar, ninguém achava o Romulo Tenebroso. Onde ele decidiu. Depois do jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, que ele participa dos dois gols, ninguém achava o Romulo Tenebroso. O desafio do Osório é achar esse Romulo. Antes de ser comprado, o Romulo era xodó da torcida. O desafio do Osório é achar esse o Romulo. O desafio do Osório é achar o Madson, que em muitos momentos nos ajudou na temporada passada. E essa versão que esses caras apresentaram em algum momento de jogadores minimamente úteis, não vai surgir do dia pra noite. A gente ainda vai precisar contar com eles no nível mais baixo no jogo do Campeonato Paranaense. Mas agora é acreditar na potência do nosso treinador. A gente não queria um treinador de peso pra também trazer esse impacto pro elenco. É a partir desse impacto que eu acho que o Atlético, no final do Campeonato Paranaense, ele vai olhar pro futebol que o Atlético joga e entender. A gente tá jogando um futebol melhor. Porque assim, se a gente entende que o Romulo não pode atingir o nível que ele já teve, que o Gumura não vai atingir mais o nível que ele já teve, que o Madson não vai atingir o nível que ele já teve, aí fudeu. Aí que não faz sentido mesmo contar com esses jogadores. E assim, sei que o Atlético já gastou, sei que o Atlético já investiu, sei que o Atlético já botou bastante grana na mesa nesse mercado. Mas eu acho que de alguma maneira, com todo respeito, ainda tem posições bem abertas. Posições que a gente ainda precisa se reforçar. E se não reforçar, vai ser um grande problema ao longo da temporada. E vai ser no vídeo de uma hora que eu vou dizer pra vocês quais são essas posições. Porque beleza, trazer o barreiro ótimo. Mas se a gente precisa de volante, se a gente precisa, talvez, de zagueiro, tá? Não acabou não. O mercado ainda pode ser muito útil pra montagem desse treinador. do Atlético, principalmente em jogadores decisivos.